Ui Era Busted ou eles saltaram pro... Eu acho que não fazia sentido com o boneco, eu quase perdi o follow por causa da plataforma Ah, qual é, véi? O movimento é muito lento, vai ter uma no pô Ah, Mogos Pera, o quê? Não, peraí, véi O movimento é muito lento